Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui fala o Diogo Arantes e a gente está mais uma vez aqui com Paulo Mesquita da Risa Asset para falar um pouquinho sobre o Risa AG. A gente gosta muito desse mercado agro, já conversa com o Paulo há bastante tempo, ele já veio aqui no canal diversas vezes falar um pouquinho do Risa Terrax, mas hoje o foco é o Fiagro da Risa e é um foco de mercado que é bem legal, a gente hoje pode falar bastante da cadeia do agro, a gente pode falar das operações, hoje o objetivo aqui é um objetivo educacional e é óbvio entender muito bem as operações, entender muito bem o Risa AG. Paulo, muito obrigado aqui por participar do canal. Obrigado a você por abrir o canal para a gente, Diogo. Vamos lá para mais um bate-papo sobre o agronegócio. Não, e a gente conversando aqui, fala para o pessoal onde você está, como é que está a estrutura aí? É bom falar, né, porque pode cair aqui a internet e tal, a gente está numa fazenda de um parceiro nosso, do fundo, super parceiro antigo nosso já, da Risa, dos tempos de Itaú aqui também, no Maranhão, e a gente está fazendo a live diretamente aqui dessa fazenda, que é a Fazenda Bacuri. Legal. E é engraçado que eu falei, eu falo com o Paulo e a maioria das vezes que eu falo com o Paulo, o Paulo está nas fazendas. Você não gosta de São Paulo, não? Você não gosta da Faria Lima, não? Você gosta de visitar a fazenda? Não, eu gosto, eu gosto, mas eu prefiro as fazendas do que a Faria Lima, né, mas não tenho problema com a Faria Lima, não, eu gosto também. Mas é que nesse mundo nosso do agro parece estranho, mas na realidade, assim, se você não está conversando com as pessoas, se você não está inteirado no meio, fica um pouco mais complexo de fazer negócio. O pessoal não gosta muito de fazer negócio por WhatsApp, não, por e-mail e tal, é um pouco diferente. E a gente gosta de entender também como é que está a safra, como é que estão as regiões, o que está acontecendo nas regiões onde a gente tem, vai, posicionamento de crédito, posicionamento do Terrax. A gente gosta de fazer esse, vai, esse levantamento presencial aí para estar com, vai, pulso, é, tirando na veia, né, o pulso, para ver como é que está. Então, os nossos parceiros, o mercado agro na região também é interessante. E nessa época que está acontecendo a colheita da soja, né, milho, safinha sendo plantado, você começa a ter um pouco mais de noção de o que vai vir de resultado das áreas. Então, a gente está fazendo essa rodada para ter esse levantamento. Legal. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente pode conversar, até você já começou a entrar aqui, é falar um pouquinho das commodities, é falar um pouquinho da soja, do milho, de como é que está isso, como é que você vai ter dificuldade, as chuvas estão acontecendo, está tendo uma quebra de safra. Como é que está a visão do agronegócio? E depois a gente fala um pouquinho também da visão dos fiagros, né? Eu acho que primeiro que eu queria que o pessoal entendesse um pouquinho da visão desse mercado de agro, do jeito que você está enxergando e como é que está acontecendo. Tá, vou falar um pouquinho de quase todas as commodities aqui, Diogo, que eu acho que aí fica mais fácil, né? Falando um pouco de soja, a gente está vendo uma quebra de safra relevante na região sul do Brasil, principalmente Paraná, Mato Grosso do Sul, Cone Sul do Mato Grosso do Sul, Campo Grande para baixo, principalmente ali, Cidrolândia, Maracajú para baixo, Paraná quase como um todo, mas o oeste mais fortemente atingido, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul também mais oeste do que a parte leste, sudeste, na verdade, do que a parte oeste do que a sudeste mais atingida. Isso deve impactar na produção geral da safra de soja Brasil, em números, a gente não deve ultrapassar a última safra em volume de produção por causa dessa quebra, mas em compensação, Mato Grosso, Goiás, Mato Piba como um todo, Minas Gerais, uma parte grande das áreas de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, todo o norte, vai, do centro ao norte do país, tiveram chuvas bastante regulares, inclusive o problema não é falta de chuva, muito pelo contrário, o problema foi que teve muita chuva, e ter chuva demais também atrapalha, porque você tem poucos dias de sol, e isso pode afetar tanto na questão de doenças, né, a gente fala de fungicida, principalmente fungos, né, então, ali algumas doenças começam a apertar, ter uma pressão muito grande nesse final de ciclo, e questão de peso de grão, então, não devemos ter safra record, mas vai ser uma safra boa para o cerrado, principalmente, então, vai ser uma safra de boas produtividades, mas uma safra com as melhores margens da história, porque o preço está muito alto, e o pessoal conseguiu fazer a lavoura com um custo muito bom, então, esse ano, que é relativo à safra 21, 22, para o produtor do sul do Brasil, vai ser uma safra bastante difícil, ruim, mas para o produtor do cerrado, os grandes produtores, principalmente, Mato Piba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Norte e Goiás, vai ser um ano muito bom, e ajudou a questão da janela, que puxou a safra de milho, então, como choveu bastante, choveu cedo, abriu a possibilidade para se fazer mais milho safrinha nessas regiões, então, a gente deve ter uma boa safra de milho safrinha também, a depender do segmento das chuvas para frente, mas a janela de implantação do milho é muito boa, e aí a gente está bastante otimista com o milho também. Os preços estão muito bons, mesmo em dólar está muito bom, tem um prêmio aí no curto prazo, tanto para a soja quanto para milho, e o dólar alto, então, a gente está vendo, são lavouras bastante remuneradoras para os produtores. Algodão, quem tem algodão para vender agora, está rindo à toa, está na RAI, nos últimos anos aí, em dólar e o dólar alto, você tem o inverso para a safra que vem, o inverso que eu falo de cotação em Chicago, mas ainda assim com margens muito remuneradoras também. Então, para o algodão também, essa implantação mais cedo da soja e colheita mais cedo, ajuda na janela de plantio do algodão safrinha, então, a gente deve ter uma boa safra de algodão também. Açúcar está muito bom o preço, também de quase 19 dólares, libra, é um preço muito remunerador, mas o que acontece é que você tem algumas regiões que foram bastante afetadas pela chuva, pouca chuva em algumas regiões, principalmente mais o oeste de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, então, algumas regiões podem ser impactadas se o pessoal de usina já vem fazendo travas, você tem uma possibilidade de travar preço de mais longo prazo. Então, tanto a alta quanto a baixa de preço, ela acaba sendo mais suave no açúcar, e o etanol também está bastante remunerador e o café teve uma queda um pouquinho mais recente, mais pequena, mas ainda está bastante remunerador para o ano que vem também. Então, na verdade, Diogo, está se concretizando o que a gente já previa há bastante tempo. Esse ciclo das commodities que começou no ano de 2020 deve ser um pouquinho mais longo do que os outros ciclos que rapidamente se alteram. A gente deve ver esse ciclo de alta de commodities se mantendo por pelo menos mais um, dois anos, dado essa questão de oferta e demanda que continua bastante forte, a demanda continua bastante forte e a oferta não consegue escalar para poder bater nessa demanda. Então, a gente deve ver esse ciclo de commodities permanecer alto por alguns anos aí. Legal. Eu fico pensando assim, se a commodity está forte, os ciclos estão positivos, tudo deve ter se valorizado. Então, a produção... Exatamente. O preço dos insumos e o preço da terra... Clodiu. Exato. Então, como é que isso afeta... Por exemplo, beleza, porque todo mundo acha, o preço subiu, o fazendeiro também está rachando de ganhar. E é mais ou menos como se fosse... Eu vou citar um exemplo chulo aqui, que é o mais imobiliário, por exemplo, é igual você construir. Você construiu, os preços subidos, os imóveis de venda subiram. Mas espera aí, os custos também subiram bastante. Exatamente. E essa margem para o cara está boa? Então, para esse ano, como eu falei, para esse ano, o pessoal ainda conseguiu montar as safras num preço muito interessante, vai num custo muito interessante. Então, a margem para 21, 22 é muito boa sim. Para 22, 23, as margens já apertam, mas, porque a gente viu aí fertilizantes explodindo de preço, químicos explodindo de preço, sementes explodindo de preço, mas, nos preços atuais das commodities, ainda é uma margem bastante remuneradora. É que esse ano está completamente fora da curva. esse ano a gente deve ter margem entre 40 e 50% de resultado. Para o ano que vem, ela volta muito mais para a média ali, que é algo como 25%. Então, ainda assim, é bom. Não é um ano ruim. Ano ruim é ano de 15, de margem, 12, de margem, que a gente está ainda muito longe desse patamar. E isso vale para mim. A terra ficou mais cara, tudo... É, a terra, na verdade, hoje, assim, o que tinha de oferta de terra, acabou. Assim, não tem. Não tem para comprar. Quem tem, não vende. Quem vendeu um ano atrás, arrependeu. Quem vendeu dois, arrependeu mais ainda. Então, assim, os preços explodiram. Então, é um momento de aproveitar mais oportunidades. E não é um momento de euforia no mercado de terras. Porque, de fato, assim, é um... A gente viu uma escalada de preço muito forte nos últimos... Principalmente, no último ano, no último ano de 21, como um todo, mas principalmente no segundo semestre. Então, assim, ainda aparecem várias oportunidades. A gente está de olho. O Brasil é grande demais. Esse mercado é gigantesco. Então, tem muita coisa para olhar. Mas, a gente está fazendo mais, vamos dizer assim, uma seleção mais rigorosa aqui dos ativos. Porque, de fato, a gente viu aí preço de terra mais do que dobrar, de dois anos para cá. É o que eu escuto aqui também. Eu escutei muito cliente falando que a terra realmente valorizou para caramba. Uma coisa que eu acho que é uma parte educacional, só para o pessoal também entender como é que funciona o agro. A gente estava discutindo isso, acho que algumas vezes aqui. E aí, a primeira coisa é que o pessoal tem que entender. O agro, ele é dividido na cadeia de insumos, tanto bioinsumos, os químicos, a parte do maquinário, aí a própria parte da fazenda ali, que é a produção mesmo, e depois uma parte que é a distribuição, que é pegar da fazenda até chegar próximo do consumidor ou até a boca da exportação ali. Ou até a industrialização dessa produção também. Isso. Então, assim, primeiro, o que você gosta e que você não gosta dessa cadeia? O que você enxerga como mais valor? Olha, e o que você enxerga como potencial? Por exemplo, maquinário é um potencial, é um ativo relevante para se ter como garantia? Como é que você enxerga todos esses... Falar um pouquinho desses setores também, o que você vê de valor, não vê de valor, e também até para o pessoal começando a sentir como que ele tem que fazer uma análise de um fiago, de entender como é a cadeia, de onde tem os valores. Certo. Então, eu sempre acabo olhando mais para as margens, Diogo, para falar o que eu gosto mais e o que eu gosto menos. Todos esses são setores importantes dentro do agro, da cadeia do agronegócio, porque sem nenhum deles você consegue avançar para o outro. Se não tiver a máquina, você não planta, você não colhe. Se você não tiver insumo, você não planta, você não colhe. Se você não tiver o produtor com a terra, você não faz nada com os insumos e com as máquinas. E se você não tiver a indústria, você não agrega valor no produto e não consegue exportá-lo, não faz a movimentação. Então, todos eles estão conectados. O que acontece é que, na minha visão, quem manda na cadeia como um todo é a parte da produção. Por quê? Se está muito caro para produzir e não está dando margem, você vai diminuir a produção, você vai diminuir o uso de insumos, você vai diminuir o uso de fertilizantes, vai tentar fazer uma lavoura mais barata, vai tentar segurar, vai tentar vender um pouco mais caro para conseguir fazer. Então, assim, quando você tem uma queda de margem na produção, automaticamente, você começa a ter menos venda e queda de margem nos insumos, você começa a ter menos venda de maquinário, porque o pessoal, ao invés de trocar o maquinário naquele ano, tenta levar para mais um ano, tenta levar para mais dois anos e assim vai. E depois, no final da cadeia, a própria trading também não consegue ter muitas margens mais favoráveis para fazer originação de graus. Então, eu acabo vendo dessa maneira. Eu acho que aqui para a gente da Risa, o nosso entendimento é que a área que a gente mais gosta e que a gente acaba mais olhando é a área de produção. Mas, num momento desse, por exemplo, está bom para todo mundo, justamente por causa disso. A margem está muito boa para o produtor então, todo mundo quer comprar a máquina. Vamos lá, dá para subir preço? Subiu, a máquina dobrou de preço também quase. Não dobrou, mas subiu 30%, 35%. Fertilizante também, pessoal, é hora de usar mais fertilizante, porque o preço está muito bom, vamos produzir mais, vamos usar mais fertilizante. Vamos fazer o manejo com todos os químicos possíveis aqui para a gente ter o melhor manejo e produzir mais. Então, acaba comprando um pouco mais também, em margens mais altas. Então, quando você tem essa parte positiva nos preços, nas margens de produção, você acaba tendo esse reflexo na cadeia como um todo. Então, a gente olha aí a cadeia de distribuição de insumos, então as revendas e tudo mais, a margem final de uma revenda dificilmente sai ali entre 6% e 7%, no máximo, daí para baixo, geralmente até 4% de margem líquida na distribuição de insumos. A gente olha a cadeia de fertilizantes, vamos tirar esse ano, tá pessoal, que esse ano é completamente fora da curva para todo mundo, então quem passou estocado teve muito lucro, quem não estava estocado teve que comprar depois quase quebra, então assim, estou falando de margens médias ao longo do tempo, tá? A cadeia de fertilizantes também gira aí 3%, 2%, vai 4% no máximo de lucro líquido, de margem para poder atuar no negócio, a trading também no final das contas é 3%, 4%, e o produtor é o 25%, por isso que eu ainda estou na produção, na margem média, então assim, logicamente esse cara também tem muito mais imobilizado, é um outro sentimento, mas eu entendo que business bons de margem geralmente estão fadados a ter sucesso, assim, aguenta muita pancada, aguenta uma gestão ruim, aguenta um ano ruim, dois anos ruins, porque tem muita margem, então, e geralmente esse é o cara que detém muito patrimônio, que detém as terras e tudo mais, então é muito mais, é um cara muito mais resiliente também em termos de risco de crédito, por isso que eu gosto mais é porque tem maior margem, na nossa visão é mais resiliente de crédito, e ainda ainda não passou pela profissionalização, não estou falando de geral, alguns grupos você ainda tem uma característica que é o mercado financeiro de capitais, o mercado de bancos estrangeiros, esse pessoal não consegue ter a leitura do produtor rural, porque esse cara não tem um balanço patrimonial auditado pela PRAIS, pela KPMG e tal, então você acaba conseguindo fazer umas operações com um spread muito, uma relação risco-retorno muito melhor do que nas outras pontas do agronegócio, então a gente prefere atuar nesse, vai na cadeia de produção justamente por causa disso. Legal, uma pergunta que a gente escuta, eu escuto muito sobre trading, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a trading e no final também falasse se o crédito que a gente fornece como agro, com o CRA, com o FIAGRO, ele compete um pouco com as tradings, a trading ela ajuda em financiamento, mas ela também faz o, vou dizer, arbitragem de valores entre uma safra, então ela também é responsável, ela que vai nos silos, ela que armazena um pouco, que a trading ajuda nisso, eu queria que você explicasse um pouquinho esse negócio da trading e também se a gente, se a trading seria um papel de, ajudaria a originar crédito ou não, a gente é competidor deles, eu queria entender qual que é a visão, na minha cabeça é competidor, porque você consegue oferecer crédito em uma parte mais baixa. É, eu não sei não se a gente é competidor, eu acho que a gente pode ser super parceiro, tá, você tem a trading na verdade ele é o seguinte, né, você tem o produtor produzindo e você tem que ter alguém que exporta isso, né, a grande maioria dos grãos brasileiros, das safras, das commodities brasileiras são exportados, então a trading é a empresa que faz essa cadeia, né, essa ligação entre o comprador lá na China, no Oriente Médio, né, qualquer outro país da Ásia, Europa, com o produtor aqui, então a empresa quando ela compra ela trava, então por isso que as margens são, a trading não toma o risco, tá, de comprar aqui e vender e só vender daqui três meses lá fora, então assim, o pessoal acha que a trading quando explodiu o preço ela ganhou muito dinheiro, não, isso não aconteceu, tá, não é a verdade, tá, porque eles não, eles não tomam esse risco, eles fazem a margem deles, mas eles não ficam descasados e aí você tem vários níveis de trading, né, a gente brinca que a gente tem um layer 1, um de trading aqui, que é a cadeia ABCD que a gente chama, né, ADM, Bung, Cargill, e Dreyfus, e outras grandes tradings que estão atuando são os chineses, né, por exemplo, a Kofco atua bastante aqui no Brasil, você tem a Amagi que é brasileira também, que é uma trading muito forte, a Gavilon, né, que tem a, se eu não me engano, a Sumitomo por trás, ou a Marubene agora não lembro, também por trás, você tem a Mitsuri, então você tem muitas tradings de, vai, que dão muita segurança justamente para o produtor vender, né, porque você vende para receber daqui 30 dias, 60 dias, e assim vai, né, uma empresa desse porte, se você vende, fica tranquilo, na verdade, é, são essas companhias que dão liquidez para você poder travar futuro e tudo mais, né, então, elas têm um papel muito importante na minha visão aqui, na, inclusive na liquidez do, da produção brasileira de grãos, né, e, o que acontece é, esses caras, muitas vezes, para poder originar, para poder suportar, o, o, originar mais grãos para a trade, ele financia o produtor, então ele vai lá e fala, produtor, você, vamos, o produtor fala, eu quero plantar mais uma área de 2 mil hectares a mais, vou arrendar, tal, aí vai lá na trade, faz um adiantamento para a trade, pega dinheiro da trade, já vendendo o grão que ele vai produzir ali antecipadamente, para poder evoluir, isso é caro, a trade não faz isso em um custo baixo, geralmente é em dólar, mas ela faz esse adiantamento para o produtor, quase como se fosse um empréstimo, então, nesse sentido, quando a gente faz um, um empréstimo, via uma CPR financeira que vai lastrear um CRA para o FIAGRO, por exemplo, a gente está concorrendo com eles nesse crédito, quem vai dar esse crédito para o produtor plantar, o que acontece é que a trading, ela faz isso com o intuito de receber o grão, ela não faz com o intuito de ganhar dinheiro na operação financeira, então, na verdade, eu falo que a gente pode ser muito parceiro, porque a gente pode ser parceiro das tradings para que a gente dê um crédito e a trading receba o grão, os grãos e pague, o FIAGRO, aquele financiamento que financiou aquela produção, muitas tradings, no final das contas, elas acabam vendendo carteira, tentando fazer essas operações, ou ela mesmo pode pegar agora e emitir um CRA que pode ser comprado pelos FIAGRO, então, usar esse lastro das CPRs físicas que ela tem para recebimento de grãos para lastrear um CRA, e esse CRA ser comprado pelos FIAGRO, os FIAGRO vão dar liquidez para esses títulos da trading que antes não tinham liquidez, então, na minha visão, dá para ser muito mais parceiro do que concorrente, lógico que... É que na minha cabeça... a lógica que acontece é o seguinte, a trading, no momento em que você vai lá e dá o crédito para o produtor, ele não fica mais amarrado àquela trading, ele pode vender para quem que ele quiser, então, vão ter casos que a trading não vai querer que você faça isso, porque ela sabe que no momento que você der dinheiro para aquele produtor, ela não vai conseguir originar aquele tanto de grãos que ela origina junto a ele, vai diminuir a originação, então, vai ser um casa a casa, mas eu acho que dá para ser muito mais parceiro do que concorrente. É, essa ideia que eu não tinha pensado, eu tinha pensado justamente em competição por crédito, só que ela pode fazer, ela o crédito, mas usar o dinheiro externo, usar o fundo... Ganhou o spread, a trading tem uma capacidade de tomada de recurso barato, são companhias gigantescas com patrimônio muito grande, acionistas muito fortes, ela toma esse crédito barato e repassa para o produtor com custo, só que a especialidade dela não é da crédito, a especialidade dela é originar grão e vender grão, então, assim, muitas vezes os defaults de crédito impactam muito nos resultados e tudo mais, então, eu acho que pode ser uma ferramenta para eles, muito mais uma ferramenta do que uma concorrência. Legal, boa visão, valeu. Eu vou fazer uma pergunta que antes da gente... Eu vou começar a falar do Rizagê, eu acho que talvez a gente já falo bastante da cadeia do agro e entrar aqui no Rizagê, mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que é do Felipe aqui. Eu até estava achando que a gente ia falar um pouco do Terrax, perguntando de prefixada e tal, mas aí ele perguntou isso aqui, o Rizagê financia o Rizagê da Terrax? Não. Não tem nenhum cliente em comum. Legal. É só uma questão de cadeia, né? Um faz o empréstimo de dinheiro e o outro detém a terra e faz o... Mas não significa que eu não gostaria de fazer, tá? Tem clientes do Terrax super capitalizados que se quisessem tomar um crédito via Rizagê, eu gostaria bastante de poder fazer isso. Mas, no momento atual, a gente não tem nenhum cliente... Vai, um conjunto vazio ali, os clientes que são do RZTR11 e do RZAG1 não tem nenhum. Hoje, não, tá? Legal. Vamos falar um pouquinho, então, da estratégia do Rizagê e também do que é o FIAGRO, né? Eu acho que ainda mais vocês que já têm um fundo agro que é um FII agro e agora está com uma outra categoria que é o FIAGRO, uma nova legislação que também é embasada nos fundos imobiliários. Então, existe uma questão aí, mas, basicamente, os FIAGRO imobiliários estão vindo muito mais nessa cadeia de dar dinheiro, comprar os CRAS e fazendo isso, só para o pessoal entender. Enquanto, por exemplo, o Rizaterrax está na terra, mas, legalmente, um FIAGRO imobiliário também pode comprar terras, né? Claro. Sim, você tem dois. o pessoal foi mais para os papéis, né, Diogo, no caso, os CRAS, justamente pela alta de juros, né? E a rentabilidade esperada num tijolo terra, vamos dizer assim, é muito baixa via só arrendamento, né? Você tem que fazer alguma jogada, assim como a gente faz lá no Terrax, por exemplo, para você ter algo razoável para pegar com os juros de hoje. Então, eu acho que foi muito mais nesse sentido, tá? o pessoal acabou indo muito mais para os fundos FIAGRO imobiliários de CRA, muito mais pela questão dos juros do que demanda em si, tá? Legal. E fala um pouquinho sobre o RISAG, qual que é a estratégia do fundo e como é que vocês pensaram nele, né? Qual que foi a concepção e... Legal. A gente já está nesse ramo há bastante tempo, inclusive a gente tem o RISA Mayenne, que é um fundo de crédito da nossa casa, da RISA, o flagship da RISA, que detém participação de todos os núcleos de gestão da gestora, a gente tem uma participação lá via créditos no agronegócio. Então, já não era algo estranho para a gente, é onde eu comecei, inclusive, assim, tenho 10 anos de experiência dando crédito para agronegócio, toda a equipe nossa da RISA aqui, então, quando a gente viu essa possibilidade, a gente achou muito interessante, por quê? Quando você tem um fundo para dar crédito para o produtor ou para qualquer outro elo da cadeia do agronegócio, você tem um problema que é o prazo, você vai fazer um fundo de crédito de 180, você vai poder fazer operações mais curtas, porque você tem um prazo de resgate ali que você tem que respeitar a carteira, então, o que acontece? Você acaba tendo que ter muito caixa, uma ineficiência muito grande no fundo para poder fazer esse nível de crédito e ainda tinha a questão da isenção tributária que lucrar diretamente a pessoa física tinha e nos fundos não, então, na hora que veio esse fundo, a gente viu ele claramente como uma ótima opção de fundo para o cotista, para o investidor, justamente por causa disso, que é o quê? A gente tem aí essa situação do resgate ser listado, então você consegue fazer operações mais longas que adequam ali a necessidade de fato para investimento do tomador do crédito, você tem a questão da isenção vindo do CRAP e passando pelo fundo e diversificando o portfólio para o investidor, então a gente viu claramente ali uma ótima oportunidade de investimento para o cotista e a gente da RIS aqui tem uma ótima capacidade de originação desses créditos, a gente faz essa originação interna, o nosso fundo 100% das operações que estão lá foram originadas pelo nosso time, então a gente leva uma vantagem na questão de FIS, porque quando você compra um CRA mercado, teve ali um FII de estruturação, um FII de distribuição que ficou para o agente que fez essa operação no mercado de capitais, quando a gente faz isso aqui pela RISA, a gente não cobra um centavo de FII dos emissores, então no final das contas isso está indo para o cotista como taxa no CRA, então a gente tem essa capacidade de fazer essa originação aqui, com bastante expertise do time, qualidade de crédito, a gente viu essa oportunidade bastante interessante para o investidor. Legal, o fundo ele tem uma participação majoritária ali no indexador que é o CDI, né? Por que que os sedentes ali preferem, já é o costume tomar CDI, é uma questão já mais próxima do dólar, que é uma relação, sei lá, de um cupom como cambiar, alguma coisa? Com o ponto, é. Como é que... É justamente isso, é, você falou as duas coisas, eles estão acostumados a fazer, e assim, o produtor, pelo menos, que é o grande foco nosso aqui, usinas também, distribuidores de insumos também, tradings também, raramente tomam IPCA a mais, porque como produto de exportação tem pouca correlação com a inflação, tá? Tem muito mais correlação com o dólar. Então, ou o pessoal toma dólar, ou toma DI, que é o que já está mais acostumado, você tem uma estabilidade maior, né? A inflação fica variando demais, e aí, como... Eles preferem, na verdade, essa estabilidade é a chave do negócio, tá? Então, você ter uma curva de juros, você poder fixar uma curva numa mesa, né? De um banco, por exemplo, é... passar de pré para pós, fazer um... Transformar em dólar, então, fazer um swap, é isso que faz a cadeia do agronegócio ser muito mais tomadora em DI mais e dólar. Só que, na minha visão, eu faria de ser DI de qualquer jeito nesse momento, porque a minha visão é de juros alto no Brasil, e, pô, já que você vai fazer o papel, já que você vai originar aqui, dentro de casa, eu vejo muito mais os fundos tendo rendimentos melhores os fundos indexados a DI nos próximos meses e ano do que os indexados a IPCA. Qual que é a sua visão? Não, não, claro, mas... Visão de alta de juros no Brasil, você vai começar a ter... Vai segurar a pressão inflacionária, o juros está muito alto, a diferencial de juros é muito grande, o Brasil não está com pleno emprego como nos Estados Unidos, você tem um problema de oferta de componentes, problema de oferta de alguns produtos, mas que ao longo do tempo a cadeia logística vai se adequar. Então, a nossa visão aqui da Risa é mais positiva nesse sentido de que a gente vai ver um arrefecimento da inflação e que os juros vai ser a melhor opção de investimento nos próximos meses e anos. Por isso, a gente indexou 100%, na verdade, da carteira do fundo é indexada a DI. Legal. E aqui vocês colocam que o destino do valor, vocês colocaram investimento de longo prazo, uma pequena parte de custeio da safra. O que engloba esse investimento de longo prazo e como que ele é absorvido ali no... Para qual finalidade ele tem? Tá, nesses casos aí a grande maioria é para, por exemplo, correção de solo. Então, o cara faz a correção de solo da fazenda, ele vai ter o retorno desse investimento ao longo de várias safras. Ou, por exemplo, uma melhoria de sede. Ele tem que fazer alguns galpões, barracões, aumento de silo, alguma coisa assim que também não se paga numa safra só. Então, tudo que a gente considera que é investimento que retorna além de três anos, a gente considera como investimento. Custei aí a pouca coisa que a gente fez que é operações de um ano e meio. Hoje o prazo médio da carteira não chega a três anos, é um pouco mais curto do que isso, Diogo. Porque, na verdade, os CRAs são de dez anos, mas as CPRs que estão lastreando esses CRAs hoje são bem mais curtas. A gente não tem nenhuma acima de cinco anos. Então, o prazo médio é próximo a dois anos e meio. A carteira nossa tem um spread médio de CDI mais seis, zero, sete. E, então, tem 98,5% alocado. Então, a gente está 100% alocado, o fundo deve rodar 100% para o próximo mês já. Na distribuição de fevereiro já deve vir 100%, porque já nele já rodou todo o período a 100%. Legal. E, assim, uma das coisas do agro que o pessoal até, e sou uma surpresa para mim, foi conseguir que os CRAs tenham pagamento, inclusive mensal. Até porque eu estava acostumado com o CRA distribuído lá atrás, e o CRA distribuído lá atrás normalmente era meio que, alguns eram para a safra, foram para grandes empresas, e deixaram ou anual ou semestral, o pagamento de juros e amortização a cada dois anos. Foi esse que era o costume. Só que, numa operação que vocês falam, que a gente fala até tailor-made ali, mais próxima, que é uma originação própria, você já consegue fazer esse ajuste de juros e amortização. Como é que está, como é que funciona essa questão para vocês? É, no nosso caso aqui, como a gente originou e estruturou, a gente estruturou todas com pagamento de juros mensal, Jô. Então, a gente não tem que girar a carteira, a gente não tem que fazer nenhuma ginástica aqui para ter esse pagamento. Não funciona assim com todos os CRAs de mercado, então, muita gente tem que fazer ginástica aí para poder fazer esse pagamento de juros mensal. Porque a grande maioria dos CRAs que existem no mercado, eles não têm pagamento mensal e aí você vai ter que trabalhar com a cruel, né, e... Ou com competência. E com competência, mas aí é um perigo, né, porque competência você não recebeu, né? Então, assim, é, aqui a gente não trabalha por discussão por competência, zero, é fluxo de caixa, total. Então, todos os CRAs foram estruturados com juros mensais, mas não é comum, tá? Não é o padrão da indústria. Então, quando você, quando for olhar a carteira, é bom olhar isso para ver como que vai se comportar a característica de distribuição. Né, daquele... Legal. Porque isso no, no FIAGRO não é um... Não é... Não é regulatório como é no FII, né? Você pode... Você não tem a obrigação de distribuir mensalmente 100% do... Semestralmente 100% do resultado. Então, você pode jogar de um semestre para o outro e tudo mais. No caso do papel, é muito difícil fazer isso, né? Ou você distribui por competência ou você vai ter que vender o ativo e recomprar, que não é legal, mas é... Poderia ser feito dessa maneira também. Legal. Te surpreendeu o número de investidores? Por exemplo, hoje você está com 8.100 investidores, né? Provavelmente já deve ter aumentado esse número ao longo do espaço. E provavelmente quando o yield pagar uma full ali, a gente vai ver ainda alguma coisa melhorando mais. Como é que você viu a... O que os investidores acharam? Como é que está sendo essa parte de R&E? O pessoal está com bastante dúvida, pedindo alguma coisa? Não, assim, foi até bom, sabe? Superendeu positivamente. O pessoal entendeu. Sabe que tem o período de alocação ali também do fundo, né, Diogo? Que, pô, não é tão simples assim. A gente não saiu comprando as operações de mercado e a gente deixou claro que a gente não ia fazer desse jeito. então, foi um pouquinho diferente, né? Assim, a gente está vendo o número de investidores crescer, a demanda por informação é alta, a gente está vendo o pessoal demandando informação, sabe? Então, a gente acha que, assim, foi legal e vai aumentar. Então, a gente acha que essa... os investidores ainda estão entendendo, colocando um pezinho, um pouquinho em cada... um dos fundos e tudo mais, mas na hora que eles... conforme os fundos forem evoluindo, eles forem identificando melhor a estratégia, exatamente como que vai... como que vão rodar os fundos, a gente acha que vai evoluir ainda mais. Legal. E como é que funciona o acompanhamento desses crás, né? Porque, igual você tinha comentado, você vai no produtor que, às vezes, não tem exatamente um balanço auditado para uma big ford e tudo mais, mas você tem que conhecer ali. Então, você tem que acompanhar, estar ali, fazer um acompanhamento bem próximo desse cara também. É, hoje eu estou num produtor que está no Fiagra, não no Terrax. Eu estou aqui na safra do cara, conversando com ele, entendendo o que está vendido, o que está comprado, como é que vai ser a próxima safra, fazendo conta para cá e para lá, justamente para entender esse risco. Essa é a diferença, entendeu? Por isso que eu estou aqui. Não adianta, eu não conseguiria fazer isso de outra maneira. Legal. Uma outra questão aqui que eu acho que é bem legal também é sobre as operações aqui, né? Hoje em dia, você tem operações mesmos, coordenadas. Como é que vocês pensaram esse mix para entender, entendeu? É, não. Aí é questão de estruturação mesmo. A gente vai fazer isso, porque o que acontece, Jô? Bons emissores, hoje, dificilmente, cara, assim, pode olhar em emissão, por exemplo, que está o BBA, XP, hora, quem está fazendo e está lançando o CRA, exatamente o CRA no mercado e não para o FIAGRO, dificilmente você está vendo algo acima de CDI mais 3. CDI mais 3, 3, o cara que tem uma governança boa e tal, é daí para baixo. CDI mais 2,5, a oferta de crédito para o pessoal do algo está muito alta. Então, o que acontece? A gente não vai conseguir ficar fazendo operação CDI mais 6, 6,5, 7 em bons emissores. E a gente não quer ir para emissores que a gente acha que tem risco de crédito razoavelmente elevado. Então, o que a gente prefere fazer? A gente prefere originar lá CDI mais 4, CDI mais 5 no máximo. E em cima disso, a gente fazer essas estruturas de Sênior, Mesa, Sub, e tentar vender um pouco disso para o mercado e assim, e fazer com que a gente carregue a posição majoritária do CRA, mas tem uma remuneração maior de acordo com esse risco tomado. Então, eu prefiro estar numa Sub de uma operação de CDI mais que vai me pagar a Sub e vai pagar a CDI mais 8. Eu vou ser o primeiro a perder. Mas num cara de CDI mais 4 do que estar tomando todo o CRA de um cara de CDI mais 6,5. Entendeu? Eu entendo que esse risco é menor no nosso caso, principalmente quando você tem uma garantia real que cobre todo o montante. Então, porque se você tiver um default, você vai executar e vai retornar. Então, eu prefiro estar nessa Sub, nessa situação. Então, isso é uma inteligência que a gente vai fazer bastante ao longo do tempo, porque é a única forma que a gente entende de estar em bons riscos de crédito com um bom spread no agronegócio. Legal. Tem uma pergunta aqui que já casa com o que você acabou de farmácia. Muita gente ainda tem receio em relação às garantias do agro. O Paulo poderia explicar um pouquinho sobre os tipos de garantia e a segurança financeira? Eu acho que essa talvez, eu vou até voltar aqui, pergunta do Rodrigo, vou até voltar aqui para a carteira, como é que você, como é que ficou assim, todas têm garantias reais? E aqui, e uma outra coisa que eu acho que é interessante comentar, por exemplo, você coloca aqui que o lastro é a soja. Sim. É o recebimento? Não, uma CPR financeira que tem o lastro de soja. Então, ela está financiando uma produção de soja. Tem um lastro, a CPR tem uma característica, você tem que falar qual é o lastro de produção dela. Então, qual a lavoura que ela está financiando. Legal. Aí é soja. Mas aqui, a nossa carteira só tem uma operação que tem alienação fiduciária de grãos, o resto, todas elas têm alienação fiduciária de imóvel. Então, 97% da carteira tem garantia de alienação fiduciária de fazenda, de terra. Não que a gente não goste das outras garantias, a gente gosta também, mas a gente entende que essa garantia é a mais forte de todas. E a gente gosta bastante dela. Ela tem menos liquidez, lógico, do que, por exemplo, uma alienação fiduciária de lavoura atrelada a uma sessão de contrato daquela própria lavoura cedida por uma trading, você vai ter a liquidez daquilo, mas se o cara não colhe, você não tem nada também. Então, o que a gente entende? As garantias do águas são fortes. Você ter uma sessão de contrato travada com uma alienação de safra, um penhor de safra, funciona, funciona muito bem, mas você tem que fazer esse acompanhamento, por exemplo, esse acompanhamento para ver se de fato foi plantado, se está sendo ali bem conduzido, porque senão você vai ter qual grão. Então, o cara vai lá, vou te dar penhor da lavoura com sessão do contrato, ele não planta, não tem lavoura, então você tem que fazer esse acompanhamento mais de perto. CPR financeira, por exemplo, você tem um distribuidor com um lastro de várias CPRs. É bom, pulverizado ao longo do tempo, mas o produtor dificilmente, a liquidez dessa duplicata via CPR, ela não é igual de uma indústria com duplicata pulverizada, tá? A gente já teve experiência disso em vários bancos, você pegar banco bem chato de crédito, assim, eles não gostam dessas carteiras por causa disso, né? Você tem muito pagamento direto para trading, depósito de grão e assim vai. Então, você tem uma liquidez desse título um pouco mais baixa do que duplicata, por exemplo, que a gente considera uma sessão de duplicata bem formalizada e checada, muito forte, né? Mas, basicamente, hoje no águia você tem três garantias, ou é a terra, ou é a produção, ou é a produção atrelada a um contrato comercial, né? Então, sessão de contrato comercial, penhor ou alienação de grãos, né? E alienação ou hipoteca da terra. Hipoteca é mais fraca que alienação, porque alienação já passa para o nome do matrículo e tudo mais, você tem uma questão, mas é uma questão de execução, né? Mas garantia real, aqui via alienação fiduciária ou hipoteca, e depois você tem o penhor e a alienação de grãos e a sessão dos contratos. Agora, duas dúvidas. A primeira é o seguinte, beleza, LTV aqui, seria interessante colocar às vezes LTV? A gente vai colocar, a gente está ajustando ainda, tem muita informação já, a gente vai tentar arrumar um pouquinho isso aí. É porque gera curiosidade, a segunda curiosidade, além de ter LTV, é por exemplo, você comentou, a gente estava comentando aqui, o valor desse ativo quase que dobrou, né? Como que você, porque o cara vai, não, eu quero que essa garantia vale tanto. Como que ajusta isso, né? Porque senão, às vezes, você tem uma LTV que realmente vale 30%, mas porque a terra está valendo duas vezes mais, mas, por exemplo, num mercado de estresse, mercado onde a commodity pode cair, num ciclo um pouco mais longo, onde você vai precisar do crédito, sei lá, desvalorizou 40%, 30%. E aí, ou seja, como é que você faz esse ajuste? Aqui, longo prazo, investimento 150%, ou seja, de valor da garantia do crédito, no curto prazo, 30%. Porque a gente entende que no curto prazo essa variação pode acontecer, mas dificilmente ela vai ser superior a 30%, né? E no longo prazo, 50%, a gente ainda considera que esse ativo vai se valorizando ao longo do tempo também, então, uma coisa vai complementar na outra. Diferentemente do Terrax, onde a gente faz uma avaliação tal, mas é muito mais no dia a dia, comercial pra você ver quanto vale a Terra e tudo mais, aqui não, né? Que você tem que fazer uma avaliação, porque até em caso de execução, o que vale é o valor da avaliação por terceiros. Logicamente que a gente avalie e fala, pô, isso aqui não vale o que o cara tá falando que avaliou. Aí eu não quero fazer com aquela garantia, né? Mas é um pouco diferente, são avaliações padrão de mercado, igual todos os bancos fazem de empresas que são especialistas em fazer isso. Só pra explicar pro pessoal, no CRA, quando você faz a estruturação do CRA, vai um laudo de avaliação das garantias que você coloca lá, até pra justamente pra efeito de execução mesmo, tá? Então isso vai lá. Uma outra, agora a questão de safra, né? Bons, pô, beleza, você pegou como garantia de safra. Primeiro, qual que é essa percentual ideal? Por quê? Porque muda preço no dólar, sobe, cai. E segundo, peguei a safra. O que que eu vou fazer? Como é que... Então, a gente aqui não pega a safra... Porque como trading eu entendo, né? É, eu não sou trading, então, como eu não sou trading, eu não vou receber grão, certo, Diogo? Então, a gente aqui quando a gente pega a safra, a gente pega um contrato de venda atrelado àquela safra. Então, pra gente é muito tranquilo, por quê? Eu já sei quanto eu vou precisar de safra, eu pego, por exemplo, 130% do valor do crédito, né? Então, o cara já vendeu essa safra também. Eu já pego e faço o contrato, a sessão desse contrato de venda daquela soja que eu penhorei, eu já tenho a sessão daquele contrato onde ele vai entregar. Então, uma coisa já tá ligada à outra. Eu não faço só com penhor, por exemplo, né? Porque se eu fizer só com penhor, eu vou ter que ir lá colher se eu tiver que executar o negócio, vender pra um atleta, até dá. Mas, assim, operacionalmente, hoje, pra gente aqui da RIS é inviável fazer isso, né? Então, a gente entende que não funciona, né? Não vai funcionar. Então, eu, quando pego a safra de grãos, a gente pega atrelado o contrato de venda dessa safra, né? E a sessão desse contrato. Então, eu já... não existe operacional pra gente, só existe ele entregando o grão lá que tá penhorado pra gente, a gente autorizando ele entregando pra trading e a trading pagando pro lado o CRA, no caso, né? É, aí, aí fica... Aí, esse contrato fica atrelado lá, fica com uma conta separada... É, porque quando a trading vai comprar, ela tem que falar de qual área que ela tá comprando, né? Ela fala, ó, tô comprando da área daquela matrícula ali. Aquela matrícula tá penhorada, a safra que vai ser plantada daquela matrícula tá penhorada pra RISA. Então, aí, aí tudo já se conecta, entendeu? Entendi. Agora, uma coisa... E aí, você faz o levantamento da safra, né? Você vai levar uma empresa pra fazer o levantamento da safra e tal, mas, por exemplo, o levantamento de safra de grão. Você vai olhar a história de produção daquela região ali, pô, média, vamos pôr aqui, 60 sacos. Vou pegar 140% desse valor, 130% desse valor, eu vou pegar uma área muito maior do que eu preciso pra receber 100% do meu crédito e faço uma sessão e tenho uma sessão de contrato até lá da venda desses grãos que tá cedida pro CRA. Legal. E como é que, por exemplo, eu sei que eu tô com overcollateral de grãos. Por exemplo, vamos supor, aquela região dá uma safra de, sei lá, 60 mil sacas. Você vai pegar contrato de 60 mil, mas você sabe que o cara pode conseguir entregar só 40 mil se tiver, por exemplo... É, então, mas eu vou... Geralmente, eu vou ter um overcollateral de grãos mesmo, né? Eu não tô dando todo o valor, né? Então, assim, ele tava entregando 60 milhões de grãos num crédito 40, por exemplo, entendeu? Então, assim, vai sobrar 20 pra ele depois, se ele entregar o normal. Se tiver uma quebra de safra, você ainda tá coberto. Tem que ter uma quebra grande demais pra você não tá coberto no volume necessário. Assim, não sei se você sabe os números, mas qual que é a ideia, por exemplo, teve essa quebra de safra do Sul? Quanto que impactou? Impactou em... Quanto que impactou lá, sabe? Tipo, 30%? Mas, assim, nas regiões mais impactadas, é bizarro, assim, impactou em... É 100%? Chega a ser. 80%, até cara que o cara não colhe, porque ele entra lá pra ver, fala assim, pô, não vale a pena a colheita, sabe? Da área, assim, né? Então, assim, tem área muito crítica. E tem área que é crítica 20%, 25%. Sim, eu acho que o Paraná vai ter uma média de quebra de safra em torno de 40%, pra mais. Rio Grande do Sul, 30%, pra mais, de 30% a 40% também. Sul do Mato Grosso do Sul, um pouco menos ali, mas... A região de Naviraí, Carapó, foi muito... A Mambaia foi muito impactada. Já Maracajú e Cidrolândia foi também, mas nem tanto. Eu acho que uns 20%. Mas é bastante, porque o Paraná e o Rio Grande do Sul são estados com uma produção muito elevada. Então, vai ser uma quebra razoável. Lá na região, por exemplo, aí que tá, né? Você tá lá como um distribuidor de insumo da região. Aí você tá financiando todo mundo lá via CPR, né? Normal. É o padrão da indústria. Aí o cara vai colher 45%, 50% a menos, ele já pagou, né? Muito custo ele já pagou. Já pagou o operacional, já pagou o diesel, já pagou o fertilizante. E aí? Será que você vai receber 100%? Então, assim, você tá no risco daquela região, né? Geralmente, você tá concentrado. Complexo, assim. É ruim pro produtor, vai ser ruim pro distribuidor. O cara da máquina não vai receber, vai ter que rolar, não vai vender máquina pro ano que vem. A trade não vai receber o contrato, vai ter que rolar o contrato pro outro ano, tá tudo interligado. o contrato, né, Diogo? Então, isso é uma curiosidade também, né? Isso acontece com o CRI também. O cara não deu, você sabe se o cara tem fôlego pra aguentar o próximo ano, ou é melhor você já executar. Como é que funciona essa visão assim? É, a diferença é que o CRI geralmente tá lastreado no imóvel, né? Então, você tem ali a garantia no final, né? O CRA pode estar lastreado só nas CPRs que garantem a safra, não tem mais a safra. E aí, o cara tem patrimônio lá pra fazer frente e rolar isso por quanto tempo? Complexo. Então, assim, não sou muito fã. Então, isso é o que gera dúvida, acho que, bastante no pessoal, né? Como que você vai entender uma estrutura que você acha que fica mais confortável? olha, não, eu fico confortável só com aval de sócio dá conforto? Depende, se o cara tiver um super lastro imobiliário, se for um cara com um patrimônio gigantesco, né? Uma condição financeira ultra favorável, eu poderia fazer só com aval, né? Não tem problema nenhum. Agora, aí que tá, depende da... É uma análise de análise fundamentalista de crédito mesmo, né? Patrimônio, geração de caixa, fluxo de caixa, pra você ver se o cara tem condição de te pagar numa situação crítica, se ele tem patrimônio pra fazer frente às dívidas que ele tá tomando, né? Como que é a liquidez desse patrimônio, onde que ele tá encaixado, a região dele, estabilidade, então, é uma análise bem fundamentalista, tá? Eu faria e faço crédito no aval de vários produtores que têm muito patrimônio, um fluxo de caixa robusto, empresa organizada, áreas com pouco risco de produção, várias áreas, espalhadas, que diminui o risco ainda mais, então, assim, tem tranquilidade, mas é crédito por crédito, isso não dá pra fazer massivamente, tem que ser uma análise fundamentalista nome a nome. É, eu acho que... Eu acho que é engraçado isso que você falou e importante, que eu acho que, basicamente, é igual, assim, eu olho e falo assim, cara, a mesma coisa de CRI, né? Não adianta você falar, o pulverizado é ruim e o corporativo é bom. Não, depende do corporativo, como está a estrutura, e depende do pulverizado, como está a estrutura. Então, é creche só creche, é unha a unha. Aí, o que sobra conversar também é o seguinte, beleza, as mesmas questões que acontecem estruturação nos CRIs, podem acontecer também. E também é difícil, e assim, aí vai uma pergunta, como que vocês vão conseguir, por exemplo, o gestor, eu falo, mostrar isso para mim que é confortável de reestruturar, que é confortável, que aquele sedente é confiável, como que vai ter essas informações, porque, por exemplo, está tendo muita gente indo atrás de crédito, e aí você fala, pô, qual que é o seu sedente? Porque eu acho que, às vezes, o mercado quer um nível de transparência, e aí você fala assim, pô, não quero mostrar aqui quem é o meu cara e tal. Como é que fica nesse negócio? Porque, vamos lá, eu como analista aqui vou analisar para fazer, como é que, porque assim, tem uma parcela de confiar na gestão, né? Claro. Mas às vezes você tem que também chegar e olhar, abrir o termo de secundização e tentar analisar cada vez mais, aí, pô, como que a gente, como que vai ser esse papel de vocês mostrando isso para a gente, para a gente também poder mostrar para os clientes? Ao longo do tempo a gente vai abrir os nomes, a gente não abriu agora, porque assim, como tem muito fiagro surgindo, muita gente, começa a ter muita demanda para o cara ir lá fazer outro crédito para o cara que fez comigo pré-pagado lá de cá, então assim, a gente não preferiu dar uma segurada nesse momento, depois a gente vai abrir, não tem problema nenhum nesse sentido. Mas acho que vai ser um trabalho de como a gente vai mostrar as informações financeiras, como a gente faz essa análise, Diogo, e o pessoal entender isso, o investidor entender, o pessoal entender como a gente faz essa análise, porque ela não é uma análise muito simples de ser feita, tem toda uma inteligência por trás disso aí, os modelos de crédito e tudo mais. Então, eu acho que vai ser muito caso a caso da gente mostrando como que a gente fez essa análise, por que que aquele cara tem aquele rating, em cima de quais números a gente está se embasando, em cima do que a gente está montando de fato um rating interno para aquele cara que dá segurança de eu fazer com aquele rating no aval ou num outro rating eu só faço com garantia de alienação fiduciária interno. E assim vai. Entendeu? Então, vai ser ao longo do tempo, porque o pessoal, nem os próprios, muitos bancos não têm essa expertise, imagina um investidor, então, vai demorar um pouquinho mais. Assim como demorou no mercado imobiliário também, não foi do dia para a noite, né? Então... Dez anos aí no mercado. É, vai ser mais ou menos isso. A gente dá risa que ao longo do tempo ir montando, tipo assim, ó, como a gente analisa um crédito? Vamos mostrar aqui para vocês. Por que que esse cara tem esse rating e esse tem outro? Pô, o que que a gente acha disso aqui, sabe? Colocar do lado ali os ratings dele. É, a gente vai montando isso. A gente vai montando, como que a gente, como que a gente analisou esse caso? Por que que a gente está achando isso, isso e isso? Né? Então, a gente vai ir ao longo do tempo fazendo um pouco dessa parte educativa que eu acho que vai ser bastante importante para o investidor entender a nossa parte de análise aqui. E eu vou te falar, Paulo, que é assim, talvez, e assim, eu estou entrando nesse mercado agora, assim, eu acho que, por exemplo, a segunda live aqui do canal, a gente já conversa, eu acho que tem uns três, quatro meses sobre esse assunto, a gente já falou disso do Risa Terrax também, e assim, uma coisa que eu acho que ajuda, por exemplo, uma coisa que você falou, criar um manual de crédito, sabe, do Risa, e colocar os ratings que você acha, até para o cara ir ficando confortável, o rating interno, Porque, assim, eu sou um cara que, eu já vi como são feitos os ratings, e eu acredito muito mais no rating interno do que no rating, para mim, você paga uma grana, tudo bem, é importante o Moods, é importante. Não, mas isso aí, assim, como que o Moods vai fazer uma avaliação de rating de um cara que não tem balanço, entendeu? Assim, não vai, entendeu? Então, assim, a gente entende isso, que a especialidade para o mercado de agro, ela é muito importante, ela é muito importante, por quê? Porque muda muito a característica do crédito, então, se você for especialista, tiver um time de especialista, é muito diferente de analisar crédito de renda fixa, então, o cara que está sentado olhando lá, vou analisar o CRA lá da carteira do Fiagro, da Risa, e for um cara de mercado, ele não vai entender nada do que está acontecendo, entendeu? Assim, vai demorar. E como é que a gente vai, essa, essa, por isso que eu acho que esse manual... Entendeu? Então, vai ter que ter essa parte mais educativa de como que a gente olha, e analisa, entendeu? Que é, basicamente, o mesmo jeito que quase todos os bancos que atuam fortemente no setor mais corporativo do agro, fazem. Não tem uma diferença grande. É, mas vai ter um pouquinho, por exemplo, quando soltar os demonstrativos, e aí é uma curiosidade, porque eu não vi ainda nenhum, vai soltar com esses balanços? Ou seja, eu vou conseguir enxergar, eu vou conseguir enxergar o balanço dos CRAS ali atrás para me justificar, porque assim, eu estou pensando assim como analista, né? Então, como analista, eu tenho que entender, eu olho para o CRAS, e para eu entender de CRAS, eu tenho que ver como é que foi estruturado, você tem confiança nas garantias. Garantia é uma coisa que, tipo, valor de terra, você tem que conversar, não tem como, você tem que olhar, ligar para alguém que conhece. Mas e os balanços, os fluxos de caixa? Você tem que ter essa informação, né? É, a gente monta, no caso aqui, porque é em cima de imposto de renda e da produção em si, do negócio. Porque na pessoa física você não tem um balanço patrimonial, né? Então, a gente monta, mas isso vai estar disponível, né? O que a gente montou. Isso é show de bola. Com certeza. Acho que tem mais uma pergunta aqui, eu acho que é a última, é em relação à emissão, né? Está 97% alocado, o mercado está bombando, como é que vocês acreditam aí? Novas emissões e outra pergunta, né? Aqui eu vou misturar a pergunta do Felipe com a do Alex. As próximas emissões serão públicas ou restritas? Porque, por exemplo, vamos supor que você já gere 20 mil pessoas. Pô, você vai privilegiar só o cotista? Não, a gente ainda vai querer pulverizar mais a base. Como é que vocês enxergam a questão de emissão? A gente não está com emissão em vista agora. A gente quer esperar o fundo estabilizar. Vai ser a primeira dividendos estável do fundo em termos de FUA, vai, com aquele 100% alocado do que a gente quer. A gente vai esperar um pouquinho o mercado entender isso, ver o que o fundo vai de fato entregar. aí a gente pensa numa emissão talvez mais para o fim do semestre. E a gente entende que o fundo ainda precisa crescer um pouco mais a base para mim ir para uma restrita. Então, se a gente fizer, provavelmente é uma 400. Agora, o preço que a gente vai fazer, o jeito que a gente vai fazer, tudo depende de como o mercado estiver daqui até lá. Tem muita água para correr. E assim, é uma ideia de fazer para o fim do semestre. Mas, o mercado é soberano, a gente não vai, não tem como atropelar ninguém. Legal. Paulo, muito obrigado aí por essa conversa. É isso. Vou, assim, você sempre atender, a gente sempre conversar aqui. Eu queria agradecer você e o pessoal da Risa também. Você sabe que o canal aqui está sempre aberto também para a gente fazer novas lives. A gente deve fazer novas lives, tanto do Risa Terrax quanto do Risa do Risa G também. Obrigado. Vou deixar você falar as últimas palavras para a gente encerrar aqui. Obrigado você, Diogo. Valeu aí. Queria deixar um recado para o investidor, para ele entender um pouco, buscar entender um pouco mais do mercado de agro, como é que funciona. Exatamente assim, se aprofundar um pouco mais, porque na hora que ele se aprofundar, ele vai ver que ele parece um mercado arriscado, chuva, risco, clima, não sei o quê, mas ele é muito menos arriscado do que as pessoas imaginam. É um mercado bastante estável, pujante, que demanda bastante investimento e que é um mercado bastante seguro para a gente investir no Brasil. Então, é esse o recado que eu queria deixar para o pessoal e obrigado também, Diogo, por abrir as portas do canal para a gente. Não, show de bola. Pessoal, muito obrigado a todos aí que estão vendo. Amanhã a gente tem uma nova conversa. Se inscreva aqui no canal, dá o like nesse vídeo e falou, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.